Música Senhoras e senhores, e se a namorada de Friday Night Funkin' fosse uma Yandere psicótica? Alguns meses atrás eu cheguei a jogar aqui no canal um mod que retrata a namorada como uma Yandere Lá na semana do Natal basicamente, ela tem uma faca toda ensanguentada na mão e você fica cantando junto com ela Só que por mais que aquilo fosse extremamente bacana, se tratava somente de uma música, tá ligado? Nada muito absurdo, nem muito explode a cabeça Só que agora temos em nossas mãos aqui uma semana completa que retrata a namorada como um Yandere psicopata Que basicamente quer o namorado todo pra ela e foda-se Só que infelizmente galera, o criador decidiu fazer com que esse mod não seja jogável até o presente momento Então basicamente o que temos aqui é um vídeo da semana completa Que basicamente é a mesma coisa que seria como se fosse o jogo, tá ligado? Então eu tô muito curioso pra assistir isso aqui, até porque já faz um bom tempo que eu tenho conhecimento dessa série Eu só estava esperando a semana completa ser lançada E foi lançada já faz um tempinho, mas é o que eu falo, né? Antes, tarde do que nunca Então sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês nesse vídeo aqui Pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal São vídeos todos os dias, sobretudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk E se inscreva aqui no canal, porque ó, senão o bicho vai pegar fogo, tá ligado? Então não perca nenhuma novidade Caraca, derrubei tudo aqui, foda-se Não perca nenhuma novidade E sem mais enrolação, vamos partir então direto pro que interessa E lá vamos nós, senhoras e senhores, que o pesadelo comece Já começou bem com o namorado amarrado aí Você finalmente está acordado Eu tô muito feliz Não me entenda mal, ver você dormindo Carai, que rápido os diálogos, mano Ver você dormindo por oito horas Calma, calma, tá muito rápido isso aqui, eu vou ter que ir pausando essa desgraça, mano Calma, volta toda essa porra, velho Não me entenda mal, ver você dormir por oito horas é legal Mas eu senti falta de ver os seus belos olhos Preto, inclusive Ah, você ainda não me conhece Bem, na verdade eu sei muito sobre você É... Bom, resumidamente eu sou sua namorada Ok, justo Você está numa... num relacionamento? Oh, sim, claro, ela História engraçada Ela se foi Ela quem, mano? Mas aí, tá tudo bem, agora você tem eu E eu nunca vou te deixar Cara, junta que o fato que ela é um demônio Aí fica pior ainda Ei, eu não quero ser rude Mas você poderia parar de falar sobre ela, por favor? Eu disse pare Oh, Deus, sinto muito, eu não queria Eu sei o que vai fazer você se sentir melhor Vai ser divertido, tudo bem? Ok, quem é ela? Eu não sei, eu tô curioso agora pra saber Mas enfim, se dane Vamos lá, então Que começa a semana, velho Aparentemente o que vai fazer ele se sentir melhor é cantar Não sei como que ele tá segurando Se ele consegue segurar esse microfone Por que ele não sai daí, tá ligado? Nossa senhora É basicamente a música do tutorial Só que com uma temática mais dark, né? E o namorado não tá cantando Fazia tempo que eu não vi ele tão desanimado assim É legal ver isso É legal É da hora Moleque chato, cara Tô brincando Nossa, fica tipo meio que umas vozes de fundo Tá bem macado, tá ligado? Mas enfim Pelo que eu entendi A namorada matou A namorada do namorado E virou namorada dele, tá ligado? Como se fosse uma situação hipotética aqui E pelo que eu verifiquei aqui Inclusive na descrição do bagulho O cara especifica A namorada conheceu o namorado num karaokê E por isso que ela tá cantando com ele, tá ligado? Então faz sentido Mas a música é a mesma, tá ligado? As mesmas notas e tudo mais Só tem esse tom mais sombrio na música Interessante Tô ansioso pra ver as outras ainda Bacana Fiquei completamente aterrorizado Não vai ter aquelas 100 notas, não? Ah, que pena que não, né? Ok E o rosto da namorada tá bem agradável de se olhar, viu? Puta que pariu Parece um .ez Namorada.ez Namorada.mp4 Vamos lá Por que você não cantou? É, por que você acha? Querido, você está sendo... É, meio chato Eu entendo Algumas pessoas não percebem quando elas estão apaixonadas Então eu posso entender a sua reação Entretanto... Nossa! Eu não posso deixar você falar comigo assim Eu te amo, mas... Tem que ter um pouco de ordem aqui, certo? Ixi, ele deve estar mijando nessas cordas Esses tentáculos que tá prendendo ele Algumas semanas depois Nossa, você ficou semanas aí preso Que bonito, né? Deve estar passando fome, não? Imagina Bem aderei Acorda, acorda! É hora de levantar Ah, bom dia, querido Foram uns dias divertidos Não foram? Agora Vamos tentar isso de novo Não vamos? Uh, começou a falar Vixe Querido Já faz semanas agora Você precisa parar de mentir pra mim Além disso Eu sei que você cantou Cantava com ela todo tempo Mas não vamos falar sobre isso Certo? E vamos tentar cantar Ou... Já sabe, né? Meio ter uma risada do nada Cara, que creepy Ah, na hora tá bem pra caralho, velho Não precisa nem dormir Tá, essa música é nova Essa música é diferente da semana 1 O nome da música é Try Again Peraí, ele cantou na outra... Ah, não, ele não cantou, não Ficou todo mundo Agora ele tá cantando, de fato Gostei que ele deve estar com uma olheira desgraçada Porque é um cisco no olho dele Você podia limpar, né? Filha da puta E Anderê E Anderê é foda, né, mano? E Anderê é embaçado, velho Já tive... Já... Já... Eu já tive essa... Essa experiência agradável De conhecer uma... E Anderê Por isso que hoje eu não tenho um braço Entendeu? É piada, tá? É piada A música tá legalzinha Tá bacana Tá meio creepy Mas tá meio repetiva Eu acho que a ideia... Eu acho que a ideia é exatamente essa mesmo, né? Então, ok Eu dou crédito ao mod Tá feliz agora, filha da puta? Gostei das geleias que ficam nas setas, velho Ficou bonito demais Tá me dando vontade de geleia de morango, velho Fome Tá, e aí? Qual foi? Qual que é o papo agora? Qual que é o desânimo? Sabe, eu vi você cantar naquele palco tantas vezes Eu sei quando você está... Alguma coisa Acho que precisamos te dar uma punição, né? Ah, querido Pare de gritar Em breve você não vai mais resistir Agora... Fica parado, querido Senão você vai sofrer ainda mais Eita! Pô, cortou um dedo Rapaz Sinto muito, querido Eu me... Eu me empolguei demais Mas estar coberta com seu sangue é tão... Gostoso Caralho Bem, eu deveria ir agora Já volto, querido O que ela fez com ele? Onde ela cortou ele, tá ligado? Tá o cabelo ensanguentado A boca Tá tudo fudido, mano Ah Então, você já tinha essa mão livre, né? Você poderia dar um jeito de cortar essa merda antes, né? Nossa senhora Nossa senhora Aqui a porta também foi cortada? Bota o band-aid que resolve Eita, caralho Tem um monte de ex-namorado dela Vixe Ó, querido Parece que a sua curiosidade É... Foi melhor que você Queria! Caralho Você achou que eu seria idiota demais para deixar a faca? Não, eu só estava testando você E você falhou Ó Bem, pelo menos tem boas notícias Agora você sabe o que aconteceu com... Ah, nossa, velho Agora você não tem motivo para sair, né? Coitado, velho Coitado, mano Para de chorar como um covarde Ela estava no nosso caminho Quem que é ela, tá ligado? Eu esperei por tanto tempo E agora você não vai... Apesar de tudo que eu fiz por você Então... Eu cansei de ficar esperando Se eu não posso te forçar a minha mara Eu vou fazer você Rapaz, isso tá creepy É, ela é um demônio, né? Ela tem o poder da persuasão, velho Ai, susto, demônio! Dei meu celular, velho Vou jogar ele num rio daqui a pouco Tá, tá Eu não gosto desses instrumentos aí mais infantis O nome da música é Estoque Vai estocar o que no meu rabo dessa vez, né? Semana passada já foi ótimo Tem um coração ali atrás Agora que eu ouvi Que bonito, que fofo Que cut, né? Que bonita Ah, agora que eu percebi que O que aparece também Quando você acerta as setas Também tá diferenciado Olha que bacana, velho Interessante Eu só não gostei Quando você bate nas setas O sangue some, né? Não faz muito sentido isso, né? Mas tudo bem Faz parte Ele tá limpando só É limpeza Limpeza dinâmica, velho Essa música foi uma bosta, né? Foi bem rapidinha Mas tudo bem Foi bem bostinha Não gostei dela, não Não gostei Fiquei com medo Não gostei O que que é isso? Deu tela azul no PC, mano? Deu tela vermelha? Saia da minha cabeça Saia da minha cabeça Saia da minha cabeça Ih, ela vai hipnotizar o boyfriend Pra foder com tudo E aí? 3, 2, 1 É, fodeu Já era Boyfriend já virou estatística Já E agora? O nome da música é Estocolmo? Estocolmo? Síndrome de Estocolmo? Deve ser Deve ser algo relacionado a isso É, provavelmente é isso, sim Caralho Ela olhando paradinha ali É mais creepy Do que ela cantando, velho Isso aí ficou creepy Oi Tá, e isso aí Achei creepy pra caralho Isso achei creepy Legal que eles usaram O poder canônico dela Nossa senhora Meu Deus Essa música tá da hora Parece uma música de um jogo de terror Tá ligado? Tá muito foda Agora ela tá tipo Meio que comandando ele Da hora Essa música foi massa Essa música foi foda Eu gostei pra caralho Ficou muito perturbadora Especialmente ela parada olhando Isso me deixa mais desconfortável É tipo aquele Stair Crown lá Tá ligado? O que foi? Ficou triste por quê? Isso foi incrível, querido Eu sabia que você conseguiria fazer isso Viu? Não é fácil resistir Não é mais fácil não resistir E me deixar tomar posse de você Bom, de qualquer maneira Saiba que você é meu É... Eu não entendi, mas... Tá, ela falou que inclui contato físico Ai, meu Deus Gostosura do travessuro Skidio Pump virada estatística Senhoras e senhores Já era Vai virar ponto EZ Ficou puta Como eles ousam interromper Eu vou matá-los Coitado, não faz isso não, mano Vamos mostrar o que acontece Quando nós estamos perturbados Nossa senhora Quando somos interrompidos, né Caralho Ok Skidio Pump se fuderam Basicamente E parece que... É isso, basicamente Parece que acabou Não sei se tem mais alguma coisa Pelo que entendi Parece que vai ter outra semana Mas o cara ainda tá produzindo E parece que ele vai demorar um pouco, né Tá com um andar meio lento e tudo mais Mas basicamente Essa foi a primeira semana completa Eu achei bem interessante E eu já vou falar mais sobre isso pra vocês Dá só um minutinho Olha, eu confesso que qualquer coisa que envolve Yandere Acaba ficando automaticamente desconfortável E com esse mod aqui não foi diferente, tá ligado Pelo que entendi É uma visão alternativa aí do que aconteceria no Friday Night Funkin' Se as coisas fossem diferentes, tá ligado E definitivamente foram bem diferentes Gostei pra caralho O trabalho de arte desse mod aqui Ele é um pouco mais simples do que os outros, né Você vê que basicamente parece que foi feito no paint, tá ligado Mas ao mesmo tempo eu gostei É um tom mais simples e tudo mais Mas eu curti Meio que combinou com a identidade do bagulho, tá ligado Só acho que uns detalhes aqui e ali Talvez um acabamento aqui A colar, tá ligado Um pouco mais de desenvolvimento ainda mais na história Ficaria mais interessante ainda Mas eu gostei E bem que os diálogos poderam passar mais devagar Eu agradeceria por isso Obrigado, jogo, tá Mas no final das contas eu gostei bastante, senhoras e senhores Especialmente da última música que eu achei do caralho E você vê aí como que as coisas vão se desenvolvendo Deixa a parada cada vez mais perturbadora E eu tô muito curioso pra ver O que vai acontecer nas outras semanas disso aqui Só o tempo dirá Se é que o criador vai fazer isso aqui, tá ligado E tomara que esse modo também seja jogável Pra eu me fuder aqui junto com vocês Mas e vocês aí O que vocês acharam da semana Onde a namorada é uma Yanderê psicótica Vocês curtiram? Vocês acharam apavorantes? Vocês acharam merda? Então comenta aí embaixo Independente aí do que vocês acharam Que eu quero muito saber Qual a opinião de vocês aqui Deixem um like nesse vídeo aqui Se vocês ainda não deixaram Pra fortalecer o meu trampo aqui no canal E se inscrevam aqui Caso vocês não estejam inscritos Pra não perderem nenhuma novidade Porque são vídeos todos os dias Sobretudo mais um pouco Especialmente sobre os tipos de De facão Existentes na humanidade Inclusive isso aqui, ó Ressuscitei Tive que desenterrar essa porra E agora tá comigo de volta, tá ligado? Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me expedindo por aqui, tá bom? Eu vou afiar um pouco mais esse facão Porque provavelmente eu vou usar logo menos Tá bom? Então beijo Valeu, falou, até mais E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma